Olá pessoal, tudo bem com vocês? Franquinha Oliveira aqui com mais um vídeo trazendo informações importantes aí pra você, principalmente aí que teve o seu auxílio emergencial aí negado, né? Se você cumpriu todos aí os requisitos e mesmo assim teve o seu auxílio negado, né? Depois de você verificar aí. Então pessoal, já curte o vídeo aí, já deixa aquele like, se possível compartilhe aí com seu amigo, com sua amiga, nas suas redes sociais, tá bom? E veja estas informações pessoal. Então você tem até dia 12, no caso, até dia 12 de abril, para contestar aí o seu reprovamento aí no auxílio emergencial. Então se você foi reprovado e embaixo aparece na tela lá, contestar, você pode aí verificar os motivos, qual você foi reprovado e no caso aí você tem até dia 12 para pedir aí, né? Contestar aí o auxílio emergencial. Passou do dia 12, você não poderá fazer isso, tá pessoal? Então lembrando que se você recebeu o auxílio emergencial em 2020, tudo certinho, né? Sem nenhum problema e você acha que você tá aí apto a receber em 2021, você pode fazer isso, mas o prazo até dia 12. Então pessoal, eu tô aqui com um... aqui vou demonstrar para você mais ou menos como é que é. Eu tô com uma pessoa aqui que realmente ela foi reprovada, só que eu sei o motivo e eu não posso nem contestar porque aí eu sei que só um da que a família recebe. Então aqui eu vou clicar aqui em terceira análise, pessoal. Então vai dar aqui, ó, bom, resultado do processamento. Seu benefício não foi aprovado pelos motivos destacados abaixo. E aqui vocês podem verificar, pessoal, que tem a solicitar a contestação, tá? Então, aqui mostra abaixo aqui, ó, o grau de parentesco, grau familiar, né? Que no caso aqui, sou eu primeiro, né? Segundo filho e por aí vai. Então, aqui é de um grupo familiar. Então, aqui tem os critérios, pessoal. Então, os critérios aqui no qual você pode contestar isso. Você tem, tem, tu cumpri tudo isso aqui, tá? Não ter recebido, tá? Aí aqui, não pertencer à família que já tenha uma pessoa recebendo o auxílio emergencial 2021. Então, no caso aqui, eu não poderia nem contestar, mas se esse não é o seu caso, você pode sim. Então, aqui, o motivo da, dessa negativa aí do auxílio aqui, vou clicar em mais informações. Então, é o seguinte, ó, não pertencer à família que já tenha uma pessoa, é, recebendo o auxílio auxílio emergencial, seu auxílio emergencial foi indeferido, porque a pessoa da família já está recebendo o auxílio emergencial 2021. A lei permite que apenas uma pessoa receba o auxílio emergencial. Então, entendeu aí, pessoal? Há casos aí que sua família aí foi desmanchada do ano passado para cá, né? Não, não houve aí atualização nos dados cadastrais. Então, você era casado, você não é mais, né? Você trocou de família, ah, isso pode ter acontecido, tá? Há casos aí, pessoal, que eu vi que as duas pessoas da casa foram aprovadas. Como assim? Duas pessoas na casa sendo aprovadas? É que os dois moram juntos, filhos, tem filhos, mas são solteiros e não pertence aí, não fizeram cadastro no Bolsa Família, nem no Cade Único, eles fizeram cadastro aí pelo, as pessoas informais, né? Então, cada um vai receber 150, o casal, mas, e há casos que aconteceram isso aí, mas se você é casado, pertence ao Bolsa Família, mora com sua família, realmente, só um você vai receber. Então, é, aqui, vou voltar aqui, vou voltar para aqui, novamente aqui, pessoal. Então, ó, seu benefício não foi aprovado. Aí, aqui tem pelos motivos. Então, aqui, se aí, eu ainda quiser fazer essa contestação, eu posso fazer, porém, eu não vou fazer, porque eu sei que eu não tenho direito mesmo, mas, você que consultou o auxílio emergencial ontem ou hoje, e não tá aí, é, não concorda aí com o seu reprovamento, você tem até dia 12 de abril para solicitar a contestação aqui, clicando no botãozinho azul, do, beleza, pessoal? Então, entendeu? Então, que você vai aqui, é, em terceira análise, né? Você vai ver a motivo aqui, e embaixo aqui, o botãozinho contestar, solicita a contestação, se você não concorda. Então, por algum motivo aí, muitas pessoas aí, é, tiveram o auxílio negado, e realmente tem direito, e muitas, não, infelizmente aí, pelo critério aí, né, do auxílio emergencial, realmente não tem direito, direito, se, aqui no meu caso, aqui, é, um da família já tá recebendo, tá? Então, deu esse motivo, que um da família tá recebendo, e você acha que nenhum dos dois foi aprovado? Então, você deve contestar. Cumpre todos os requisitos aí de 2020, você deve contestar, tá? Mas, lembre-se, é até dia 12, tá, pessoal? Até dia 12, passou no dia 12, aí você não pode mais fazer isso. Então, eu espero que eu tenha ajudado a todos vocês aí, com essa informação, e, se possível aí, se inscreva no canal, deixa o teu joinha aí, compartilhe o vídeo, vou ficando por aqui, que Deus possa abençoar a todos vocês, tchau, tchau!